Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostubi. No vídeo de hoje eu vou testando para você como instalar o Elementor Pro no WordPress, mas antes já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar aprendendo nossos tutoriais. Então para instalar o Elementor Pro é bem simples, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o painel administrador do WordPress que instalamos dentro da nossa hospedagem e já dentro do painel do WordPress nós vamos vir aqui na esquerda no menu lateral e vamos na aba de plugins. Em seguida na página de plugins nós vamos aqui em cima no botão escrito adicionar novo. Agora é aqui nessa página de adicionar novo que nós vamos estar subindo e instalando o Elementor Pro. E para fazer isso o Elementor Pro é um plugin pago, então ele é um plugin adicional do Elementor. E para você poder utilizar ele você precisa comprar. Então você pode comprar direto no site do Elementor ou comprar em uma revenda que normalmente é mais barato. Então é só procurar o Elementor Pro barato aí na internet que você vai achar diversas revendas que são oficiais. Então você vai baixar o plugin original, porém vai poder comprar mais barato. Então eu já estou aqui com o plugin. Após você fazer a compra você vai poder fazer o download desse arquivo, o Elementor Pro. E nós então vamos estar fazendo a instalação dele. Para isso você já precisa estar com o Elementor instalado. Então se eu pesquisar aqui por plugins Elementor, vai aparecer que o Elementor Website Builder já está ativo. Então você precisa estar instalado. E após já ter o Elementor instalado você vai vir aqui em cima em enviar plugin. E aqui nós vamos estar podendo subir o nosso arquivo. Então basta escolher arquivo. Então clicar em escolher arquivo. E ir na pasta onde está o arquivo que você baixou após comprar. Então vou selecionar arquivo e clicar em abrir. Após fazer isso agora o arquivo já foi selecionado. E por fim basta clicar no botão instalar agora. Prontinho, agora basta aguardar que o plugin está sendo instalado. Então prontinho, agora a instalação do plugin já concluiu. E basta você clicar aqui em ativar plugin. Feito isso agora o Elementor Pro já está instalado. Então aqui aparece o plugin do Elementor. E o plugin do Elementor Pro com as funções. Então se a gente acessar aqui por exemplo páginas, adicionar novo. Eu vou colocar aqui por exemplo o nome qualquer, apenas exemplo. E eu posso fazer isso. Eu vou clicar aqui em editar com o Elementor. Agora todas as funções do Pro, aqui na aba Pro, já estão ativas. Então por exemplo eu posso adicionar uma estrutura. E agora adicionar qualquer coisa do Pro. Como por exemplo posts. Que eu posso configurar. E eu posso fazer tudo que o Pro permite. Então agora o Pro realmente dá vários acessos a várias ferramentas mais avançadas. E você pode estar tudo colocando aqui corretamente com o plugin do Elementor Pro já adicionado. Você também pode utilizar a importação. Então se você vier aqui em templates, tem vários templates aqui com logo Pro. Que após ativar o plugin do Pro, você já pode estar utilizando corretamente nos modelos. Então é isso. Nesse vídeo você aprendeu como instalar o Elementor Pro no WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.